Comunidade Aldeia Rialao no Escola Técnica Vocacional Acadirujo, município Manufahi, preocupa também durante o acesso da eletricidade, mas que a companhia responsabiliza a obra e a instalação de linha de eletricidade remata-se no serviço. Relaciona o preocupação, Ministro de Obras Públicas Salvador Duzres Pires Hateten. Governo Latakamá, também a comunidade, não vai se dar o acesso da eletricidade. Também o governo precisa fazer o processo. O governo Latakamá tem que fazer o processo, mas que a província resolve o que está sendo sendo. O governo Latakamá tem que fazer o processo de reforma legislativa, reforma institucional, para a criação de leis que resolve o problema da natureza. O governo Latakamá tem que fazer o processo de reforma legislativa, reforma institucional, para a criação de leis que resolve o projeto de reforma legislativa. O governo Latakamá vai fazer o processo de reforma legislativa, e também a comunidade real, decide oferecer a criação de plantação, em uma companhia gratuita. Mas o governo Latakamá continua a se dar o acesso da eletricidade. Jacinta Gonçalves, Ferri Soares, GmN.